Uma moradora do Jardim das Violetas aqui em Três Lagos está apreensiva, viu, por conta de animais peçonhentos que têm aparecido na casa dela. O Israel Espíndola esteve por lá e traz pra gente agora as informações sobre esses transtornos. A rua é do cantor, mas a melodia é trágica. Estamos no Jardim Violeta. Essa moradora está apreensiva com a intensidade de animais peçonhentos que têm invadido as residências. E todos eles saem desses terrenos. Cobra, muito rato e muita aranha, tudo bicho peçonhento aqui tem, aparece aqui. E é claro que ninguém quer ter um animal peçonhento dentro de cá. Já imaginou você chegar e dar de cara com uma cobra? Bom, tudo isso seria evitado se o proprietário do terreno fizesse apenas um detalhe, mantivesse a área limpa. Mato alto, sujeira de todos os tipos, desde os descartáveis, lixo doméstico, tudo contribui para que os animais peçonhentos apareçam. Além dos animais peçonhentos, ainda o local é propício para o mosquito Aedes aegypti, que neste verão tem causado vários casos de dengue. E são os próprios moradores da região que não dão um bom exemplo e jogam mais lixo no local. O pessoal joga lixo aqui dentro, é um negócio muito feio. Então, o que eu gostaria que os proprietários cuidassem dos seus terrenos. Além do abandono do terreno por parte do proprietário, esta área que pertence à prefeitura também está com mato alto e abandonado. A moradora já pediu que fizesse a limpeza. O mato foi roçado, mas apenas na construção de onde seria uma unidade de saúde. Inclusive, eu pedi para um vereador, o vereador entrou em contato com ele, eles vieram aqui e roçaram só o postinho por dentro. E o Matagal está aí, é a área da prefeitura, é a área verde da prefeitura. Realmente é verde mesmo, porque olha o mato que está. Obrigado. Obrigado. Obrigado.